Já estou aqui ao lado da minha convidada, a professora Eloísa. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda aqui em casa. Obrigada, Tati. Boa tarde. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui. O prazer é nosso e hoje a gente vai falar sobre cidadania, prestação de serviço, como que a comunidade pode ter esse acesso, que por vezes são tão básicos, mas também tão escassos para algumas pessoas, né, professora? Vamos falar do projeto Ajuda Legal. De onde que partiu a ideia de criar esse programa, professora? Nós, professores da prática jurídica, estávamos conversando no pós-pandemia e sentimos a necessidade de aproximar mais da população, principalmente que sofreu muito nesse pós-pandemia, né, com problemas de acessibilidade, de resolver conflitos. Por isso, eu e a professora Ancila, também coordenadora do projeto, conversamos sobre essa possibilidade de alcançar a comunidade carente. E na prática, como é que funciona? Na prática, funciona bastante simples. As pessoas, moradores de Três Lagoas, com vulnerabilidade econômica, fazendo um parênteses aqui, o que seria essa vulnerabilidade econômica, é a baixa renda. Nós usamos os critérios da defessoria pública, então, se você se enquadra nessa situação, em média de três, dois a três salários mínimos, você pode procurar o projeto Ajuda Legal, que fica na universidade, ali na frente do quartel, né, e você pode procurar e solicitar o auxílio. Indo lá, você será atendido pela nossa equipe, que irá fazer uma breve entrevista a você para fazer esse encaminhamento. Então, a gente faz a acolhida e essa triagem para ver qual seria a melhor solução para a sua dúvida, para a sua pergunta, seu problema, sua demanda, enfim. Professora, então, assim, vamos supor, de repente, a pessoa que esteja nos assistindo, né, esteja com uma demanda. Exemplo, né, o pai que deve a pensão alimentícia, talvez, o reconhecimento da paternidade, um divórcio ou o reconhecimento de uma união estável, enfim, são algumas situações que podem estar ocorrendo com alguém aí em casa. E aí, são coisas que vocês podem ajudar. Que podemos ajudar, podemos atender, né, se você está com essa demanda, com esse problema, você pode ir até a faculdade, que nós vamos encaminhar. Esse tipo de situação que você falou, Tati, é bem comum, questões de família, questões de alimentos, né, é bastante comum, acho que a maior parte das demandas, né, são de área de família. E você pode ir até o escritório da prática, que ou você será encaminhado para uma mediação, que é uma resolução sem precisar ir ao judiciário, né, uma resolução consensual, ou, se for o caso, né, se for esse a necessidade, nós iremos trabalhar na parte judicial. Lembrando, sempre fazendo a triagem de população de baixa renda, para que não haja nenhum conflito de interesse com a OAB, que é nossa parceira. Então, a OAB é parceira do projeto, o Poder Judiciário é parceiro do projeto, né, e nós atendemos esta parcela da população. A senhora citou casos de família, né? Isso. Fora isso, o que mais que é muito frequente? Tem questões patrimoniais, né, as pessoas estão em dívidas, infelizmente, esse pós-pandemia nos trouxe heranças não muito agradáveis, né, Tati? Então, existem muitas situações de débitos, né, problemas patrimoniais, problemas de trânsito. Nós não fazemos questões trabalhistas, né, isso é muito importante deixar claro. Porque também há uma grande demanda. Há uma grande demanda trabalhista, mas a faculdade não trabalha, né, fazendo um trocadilho, não trabalha com trabalhista, né, O projeto não atende causas trabalhistas, né, e fora essa situação de direito de trabalho, as demais situações, né, que são os campeões de bilheteria, que são situações patrimoniais, danos de acidentes de trânsito, por exemplo, né, não só dívidas, mas questões de acidente de trânsito e questões de família. Além das situações judiciais, é bom a gente lembrar também, Tatiana, que o projeto atende outras situações, né, se você tem dúvidas, né, a gente falou no começo das dúvidas, você está com questões que não precisam necessariamente de um processo, você precisa de uma orientação em como fazer determinadas questões, documentação, né, Existem muitas pessoas que ainda não têm documentação básica, precisa de uma orientação onde tirar, onde fazer, o projeto acolhe e encaminha as pessoas para as suas demais soluções. Bom, professora, a gente está falando de uma ponta, né, que é a ponta da comunidade que se beneficia com o projeto Ajuda Legal, mas na outra ponta dessa história, nós temos quem trabalha, né, as mãos de quem articula e faz acontecer. Temos a senhora e a professora Ancila, que são as coordenadoras. Exato. E tem um time aí de mais de 300 alunos. Nossos guris, como assim a gente... Os pupilos, né. Nós temos um grupo de sete alunos que, entre aspas, a comissão de frente, né, que faz as entrevistas e a acolhida e atinge no projeto que participam nos bastidores, né, mais ou menos 315 alunos, que são os alunos que estão na prática jurídica dos cursos matutino e noturno e que fazem sistema de plantões durante toda a semana, né, para atender as demandas. Então, nós estamos preparados para lhe receber, né. Aliás, esperamos que nós tenhamos um atendimento aí, um volume de atendimento bom, porque preparados nós estamos. O time é grande. O time é grande. Então, são cerca de 315 alunos das disciplinas de prática, né, divididos nos diversos horários, né, e mais esse time específico da acolhida de sete alunos. Então, quase dá 320, com muito carinho, chega em 330. Se organizar certinho. Se contar, assim, homem a homem, dá. Chega em 400, eu estou sabendo. Professora, última pergunta. A comunidade pode chegar, não precisa fazer um agendamento prévio, ou ele é necessário? O endereço a gente passou, que é o Campo Zoom, é aquele que fica ali em frente ao quartel, na capital Olímpio Mancini. E quais são os dias e horários de atendimento? Muito bem. Para ser essa feita, essa acolhida inicial, não precisa de um agendamento prévio. Você pode vir na segunda-feira à tarde, terça-feira matutino, terça-feira à tarde. Quarta-feira não tenho esse processo de triagem. Se você precisar ir na quarta, você vai ser agendado. Não tem a equipe ali, porque a gente precisa do trabalho interno também. E na quinta-feira, matutino, e quinta-feira, vespertino à tarde também. Então, nesses dias, se você for, você já vai ser atendido. Não precisa agendar horário. E também não tem espera. Por enquanto, nós estamos sem espera. E dá para você ir... É bem rápido. É bem rápido. Na hora, já é atendido. Conforme a necessidade, podemos agendar um segundo momento. Por exemplo, se for uma causa de dívida, como nós falamos, a gente pode convidar a outra parte para buscar uma composição. Então, a gente agenda um segundo momento com a outra parte para compor. E nesse sentido, é agendado. Mas você não precisa de agendamento prévio. E tem algum WhatsApp para alguma dúvida, de repente, coisa rápida, só para eu saber se vão poder me ajudar, se tem gente para me atender? Sim, nós temos o telefone da própria faculdade, né? E temos o nosso WhatsApp do projeto, né? Então, 67 é exclusivamente o WhatsApp. Certo. Esse não adianta ligar. Não adianta ligar, que é só texto, né? É 679-9239-1864. Maravilha. Professora, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Volte mais vezes para falar também dos bons frutos que o projeto vai colher daqui a pouco. Com certeza. Esperamos você lá. Já estamos tendo, né? Sim. Professora, obrigada. Excelente feriado. Boa Páscoa para a senhora, viu? Para vocês também. Excelente Páscoa. Obrigada. Amém. Vamos fazer uma pausa? Bem rapidinha? Vai mandando selfie, vai concorrendo aqui, porque tem Chocolate da Copenhague. E tem também Mário Vergan no próximo blog. Fica por aí. E aí Tchau.